Pensamentos levam como o vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar Bola com bora, ex-gerente Não olha nem pra minha cara Senão hoje cê dorme com a bola Alojada Não é repetida na tua quebrada Na moral, então sai Mas tem tanta gente que só precisou Que chamou, se assai Vê se você me entende Então melhor abaixa a bola Cê tá ligado que o rap é história Na moral, meu irmão É melhor você ir embora Tô muito amulhado por hoje Cê muda o nome Isso aí é verdade Não precisa mudar Porque no rap cê não tem identidade Na rima, mano, que eu vou mandar O seu crânio é quadrado Segundo a situação Nem se ele fosse redondo Cê representaria o papão Só pra dar uma oligia E eu faço o seu rap E eu, moleque, bebe E pode ver, representa lá na Bahia Eu quero ver como que tu tem a ideologia E na moral, parceiro, só força Luke Skywalker Não vem botar banca Porque pra ti eu sou de Cruzval E na moral, parceiro, crente nacional Mas que desgraça, velho Você manda muito mal E na moral, para de migué Que esse café é o caralho Aqui em Brasília É Café Pelé Só que o Black fazendo freestyle Com certeza é mais à frente O Café Pelé Vai terminar a batalha ascendente E na moral, parceiro, aqui tu passa fome Meu rap virou dente Foi para a boca do Johnny O seu MC post Não gostou, senta no orote E na moral, por que você até citou O Nicholas Walter Mano, o Nicholas Walter Na batalha cê citou É que sua rima é mais manjada Que fazer speed flow Eu fiquei, mano, esse é o meu free Mas melhor cê respeitar Brasília O nacional é daqui Esse é meu beat E o Nicholas Walter ganhou de você Pede pro Cid Eu não amo, mano, o rap é compromisso Se te ganhou um nacional Eu tenho orgulho disso Demorou que eu tinha um camarada Minha rima é quadrada É porque é lá que minha ideologia é elevada Se você tá jogando E aqui você tá pangando Porque se não eu tenho orgulho Em Brasília, segue ganhando Como que você tem o orgulho de perder? Desceram! Dizendo que aqui você pangou Hoje você tá sujeito a perder E assim, caô Tá ligado que o custo é sem sorte Eu sou sujeito à derrota Tu batalhando virou sujeito à morte Eu aprendo só que eu sou ruim Eu sou pro freestyle Que quem manda e quem mata é o Chris MC Sabe por que tem até dia de glória? Eu posso até morrer Mas comigo eu levo minha vitória Agora cê tá vendo que pra você não tem glória Porque sabe que nessa batalha cê ficou a história Esse papo de clichê foi meio sem mérito Quer vitória? Amiga que tu leva pro teu colégio A vitória é uma mina que já manda pra você Deixa uma maria e a penha pra vim bater em você Sabe por que? Eu tenho improvisação, vitória as mina Que sua irmã leva pra cama e você não Falou da minha irmã e tentou me desmerecer Só porque você quiser e eu não tava afim de te comer Você tá ligado que falou de Maria da Penha no combate Se ela vence a fazer essa merda que chama de rima Ela junta comigo e te bate Você tá ligado que essa é a liga Não importa, isso aqui importa Hoje vai chegar e ainda vai bater na porta Mas você tá ligado que essa é a goela Como se é pequeno eu te monto de estudo na janela Na moral, é que você falou besteira Por isso que hoje eu te jogo na lixeira Sabe por que? Não vou te explicar Eu sou criança, mas mesmo assim é que eu vou te matar Não importa se eu sou criança ou adulto Se eu for fábrica, você é um produto Eu sou criança e eu chego mais aqui e não me clara Cara, porque é a verdade Eu sou produto, eu faço alegria da sociedade Aí você tá ligado, eu falo que é a manobra Você é empresa e o safado que rouba Se liga meu mano que eu tô desenvolvendo Eu sou a fábrica ou seja eu que tô te vendendo Eu não tô comendo, eu falo Por isso que no freestyle eu chego mais aqui e não me clara Você tá me vendendo, mas esse é o carro Tu só tá me vendendo porque eu descobri meu valor Aí você tá entendendo, isso eu não desmereço Você é a fábrica ou o cara que não tem preço Se liga meu mano que tu paga de X9 Esse produto eu vendo por 1,99 Por isso que você não vale nada Porque na minha frente você vem com o decorado Que decorado é parceira é a parada Meu nome é MC Viu, meu rap é de graça É pra favela, é pra todo canto Represento mano, é claro que eu recanto A moral é que você não paga Sabe por que meu mano que chega e te rasga Eu até esqueci o que que eu ia dizer Mas mesmo calado não tem problema, eu vou te bater Olha só aí a parada Você me rasga, eu não sou o papel das tuas Descorada, decorada Aí você tá entendendo, mas no próximo eu volto Multiplicado o meu veneno A moral é que você vai ver a treta Você não é papel, não é o papel que escrevo letra Por isso que eu falo, você não faz isso Por isso que no freestyle você chega e já ficou misto